Epa, reoiá! Sarabá, Iansã Pachangoyemanjá Oh, deixa girar, girar Meu pai veio de Aruana E a nossa mãe é Iansã Meu pai veio de Aruana E a nossa mãe é Iansã Canjira, deixa girar, girar Oh, canjira, deixa girar, girar Canjira, deixa girar, girar Deixa girar, girar Deixa girar, girar Sarabá, Iansã Pachangoyemanjá Oh, deixa girar, girar Meu pai veio de Aruana E a nossa mãe é Iansã Meu pai veio de Aruana E a nossa mãe é Iansã E a nossa mãe é Iansã Iãã E a nossa mãe é Iansã Obrigado.